A coisa apareceu como se fosse geral, a carne do Brasil estava contaminada, isso provocou uma monumental crise. Graças à ação do Poder Executivo, do Presidente da República, do Ministro Blairo Maggi, as exportações são retomadas, mas no ritmo que vai deixar prejuízo, prejuízo para as exportações e prejuízo para o emprego. Então, este episódio, que nos sirva de lição, foi um episódio que precisava acontecer, talvez, a denúncia da fraude, sim, com certeza absoluta, mas a forma de fazer, que terminou por comprometer a credibilidade de um setor importante do país, que é a pecuária, teria que ser vista de forma global e não pontual, como foi visto.